Meus caros gamers, chegou a hora, a gente precisa de mudança, a gente precisa acabar com essa situação inaceitável, com essa injustiça que está acontecendo há tantos anos em World of Warcraft. Veja bem, os orcs invadiram o nosso mundo, os orcs destruíram nossas vilas, mataram nossos amados, os orcs atacaram nossos reinos e os orcs destruíram muitos dos nossos locais, que levaram a uma grande guerra que temos há muitos e muitos anos. Mas o que vocês precisam entender, pessoas, é que hashtag Orc Lives Matter, até quando a gente vai ter esse racismo? Até quando a gente vai ter esse preconceito? Não é porque a gente está em guerra com eles há mais de 10 anos, pegando por poder e por terras, e uma guerra incessante para ver quem vai conseguir dominar o planeta, que a gente vai continuar mantendo esse preconceito? Não, 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 a gente tem que acabar com esse preconceito, porque uma coisa é guerra, outra coisa é raças, não é mesmo? Galera, quem fala que vocês é o Leandro Central? E agora eu e o White, a gente vai contar para vocês, né, essa matéria incrível que, novamente, como sempre, um jornalistazinho, né, um jornalistazinho, agora, está querendo passar para a galera que é fã de World of Warcraft, que temos que ter uma mudança, que o World of Warcraft precisa acabar, porque o World of Warcraft é racista, White. Você sabia desse racismo fodido que está rolando em World of Warcraft há 20 anos? Sabia, cara, sabia, eu fico até triste com os orcs e tal, porque, cara, eles são bonitos, são legais, né, cara? O jogo ali tem a aliança, tem a horda, tem essa divisão aí, esse racismo aparente, mas, vamos falar a real, velho, vamos falar a real? Jornalistazinho, militante, que militou errado. A gente vai mostrar para vocês que é uma pérola atrás da outra, velho, essa é a real. Exatamente, a gente vai passar tudo para vocês, vocês vão ficar cientes de tudo, mas, olha, antes da gente acompanhar essa vergonha ali, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, antes da gente começar esse episódio hoje, né, de militantes que militaram errado, a gente vai precisar avisar uma coisa, né? Eu, pelo menos, nunca joguei World of Warcraft, eu não manjo porra nenhuma da lore. O meu conhecimento de World of Warcraft é basicamente um pouquinho que eu ouvi falar de amigos, e eu assisti o filme do World of Warcraft, que não necessariamente tem a ver com a guerra, porque é uma era anterior. Então, assim, eu não manjo porra nenhuma de World of Warcraft, então... Eu também estou nessa, velho. Eu posso soltar muita asneira aqui, se também não manja nada, né, White? Não, o máximo que eu sei é a divisão ali de raças, horda, aliança, o básico do básico, tá ligado? Exato, a gente só sabe o básico do básico aqui na Central. Então, assim, se a gente falar alguma asneira, não adianta eu ficar putinha, entendeu? Eu não sou obrigado a saber, não curto, não jogo, entendeu? Eu só assisti o filme umas duas vezes pra tentar entender, e mesmo assim não manjei muito, tá? Então, se você é um fã dedicado, você vai... sinto muito, mas não tem muito que eu possa fazer por você, tá? A questão é que, recentemente, foi postado no website Blizzard Watch uma matéria pelo Scott F. Andrews, Esse que é considerado um escritor freelancer, que trabalha pra diversos websites. E, recentemente, ele soltou uma matéria aqui que, realmente, tá dando o que falar, né, em termos de militantes que militaram errados. E esse que é a matéria do dia 13 de agosto, chamada Agora, mais do que nunca, a Blizzard precisa repensar a guerra racial de World of Warcraft. E nesse artigo, cara, ele soltou umas asneiras tão violentas, mas tanta bobagem, Que a gente sentiu na necessidade de compartilhar pra vocês um nível que tá chegando mimimi dessa geração. Bem, nesse artigo aqui do Scott, ele começa a falar, né, de experiências passadas dele, De por que que Miss of Pandaria é a melhor expansão de World of Warcraft na perspectiva dele, Falando de guerra, e ele fala de partes históricas de World of Warcraft, Tem um monte de coisa aqui que eu não manjei porque eu não entendo nada da lore, Mas, enfim, ele estava falando, né, sobre o jogo, sobre a guerra, E explicando, né, que em World of Warcraft a gente tem essa disputa da aliança versus a horda, E que, de acordo com ele, o que tá rolando é que, desde o começo, tem uma verdadeira segregação racial. Em outras palavras, a gente tem uma disputa, né, de duas equipes, Que estão disputando por raças. E isso é uma coisa que a gente já esperava, porque isso é o que acontece em qualquer universo fantasia, né, Então isso acontecia em Harry Potter, isso acontecia em Senhor dos Anéis, Isso acontece no World of Warcraft, E aqui no World of Warcraft fica muito forte porque aquela disputa de humanos e seus aliados Versus orcs e seus aliados, né, Essa é a grande disputa pela horda e pela aliança. É uma coisa tão forte essa disputa de facções, né, Essa disputa de lados nessa guerra, que até hoje, hoje em dia, muitos fãs de World of Warcraft Levam isso como uma coisa muito forte, né, Eles colocam nas suas redes sociais, né, Pela aliança ou pela horda, né, Eles têm um amor por essa facção, Então a gente vê que essa guerra que se transformou o World of Warcraft, né, Esse mundo de disputas, Se transformou em uma coisa que é muito mais importante do que só um motivo pra gente jogar. Se transformou numa verdadeira subcultura, cara. Exato, e você pega a aliança e a horda, Cada uma, com as suas peculiaridades, Mas todas por um objetivo comum, Que é o quê? O poder. Você quer o poder, você joga pelo poder, você quer dominar. E tipo, é absurdo o que esse cara fala, tá ligado? É tipo você ser um fã de Star Wars, E falar que você é um fã do Império ou você é um fã dos rebeldes, sabe? Cara, é uma guerra que tá rolando ali, é um conflito, Mas mesmo assim a gente gosta tanto daquele universo, E gosta tanto de um lado dessa guerra, Que a gente se considera um membro dessa guerra, tá ligado? Ah, eu me considero do Império, Ou ah, eu me considero um rebelde, entendeu? Ah, eu me considero um membro do exército de Lord Voldemort, Ou ah, eu seria um membro da armada de Dumbledore. Cara, todo mundo que segue esses mundos fantasias, Acaba criando uma afinidade por algum lado, Acaba gostando de um lado, E acaba comprando na sua cabeça essa briga. Imagina a galera de World of Warcraft, Que não só gosta desse universo, Como joga esse universo. Você cria um personagem em World of Warcraft, De uma das facções, E você vai lutar por aquela facção o jogo inteiro. Isso, no jogo que foi lançado em 2004. Então, o World of Warcraft tá com mais de 16 anos. Tá indo marcar mais de 16 anos, E agora, esse cidadão me fala que tinha que acabar isso tudo, Por causa que tá rolando uma segregação racial. Ah, e de um lado tem humanos, E do outro lado tem orcs. Isso é tipo branco versus negro. Isso é racista. Cara, parece, parece, Sei lá, mano, uma piada de mau gosto. Mas é exatamente o que esse cara soltou aqui. Pra começar, ele falou que, Na campanha recente da DLC de Battle for Azeroth, A Blizzard poderia ter escolhido acabar com a guerra racial. Ele falou que, Dissolver as facções inteiramente, Unir as raças para lutar contra o último deus antigo e remanescente, E limpar Azeroth de sua corrupção. A Blizzard estava tão perto de fazer isso, Assistir Troll e Anduin carregando o corpo de Saurfang Pelos portões de Orgrimmar. Honestamente, parecia inevitável. Quando eles não conseguiram fazer isso, Eu fiquei surpreso. Então, basicamente, ele ficou triste, Porque na última DLC, Eles não acabaram com a guerra de facções, E não uniu todos os povos contra um único inimigo mais forte. Mas eu te pergunto, White, Se a Blizzard vai lá, E acaba com a guerra de World of Warcraft, E põe todo mundo pra lutar contra um único, Tipo, boss fodão, Um único deus poderoso que pode acabar com todo mundo, Qual seria o objetivo de você criar um personagem da Horda, Ou criar um personagem da Aliança? Nenhum. Qual seria o objetivo de você lutar por uma facção? Qual seria o objetivo de você ter uma raça? Tipo, São o que? 16 anos que as pessoas criam personagens de cada uma dessas facções, E levantam bandeira justamente porque, Cada lado é único. Cada lado é de gosto de uma pessoa. E o cara quer que acabe isso, Só pra eles poderem lutar contra um inimigo maior? Seria transformar o jogo em um full co-op? Tipo, The Division? Ia ser um Destiny? É isso que ele quer? Tipo, dá pra entender que em certos momentos de uma história de um jogo, Pessoas podem se unir, Pessoas diferentes, facções diferentes se unirem, Contra um mal em comum. Tipo, beleza, precisamos derrotar esse cara que é super poderoso, E só conseguiremos se juntarmos nossas forças. Beleza. É compreensível. Mas depois que acabar isso, Depois que destruírem essa ameaça, O que você acha que vai acontecer? Volta o mesmo ciclo de poder. Vai ser uma contra a outra. Ninguém vai virar amiguinho não, cara. E outra, Vamos pensar pelo lado também comercial. O World of Warcraft é todo em volta de Horda versus Aliança. Agora me diz uma coisa, Se a Blizzard acaba com isso, O que acontece com o jogo? Morre. Acabou o jogo. Não tem motivo, tá ligado, Pro jogo existir e se rolar isso. É patético, tá ligado? É patético. É ridículo. E o cara fala que isso é algo racista. Não é algo racista. As pessoas ali não estão lutando contra os orcs, Ou contra os humanos, Porque são humanos ou são orcs. É tudo pro poder, lé. Não tem nenhuma motivação racial aqui, tá ligado? Mano, eu não consigo entender isso. Star Wars tem alguma motivação racial ou é poder? Star Wars é meramente poder, cara. É só o império que quer dominar a galáxia, E os se abertos que querem liberdade e democracia. É um conflito de interesses políticos. A mesma coisa em World of Warcraft, Entendeu? É uma disputa da aliança que quer dominar o mundo, Versus a horda que também quer dominar o mundo. Vamos pegar um exemplo? Porra! Um exemplo do mundo real, lé. Nada de fantasia, tá? Os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, Exterminaram os índios. Era porque os índios eram índios ou porque eles estavam no caminho? Porque eles estavam no caminho do progresso. Os índios não iam simplesmente deixar as terras do Brasil Para os portugueses. Por isso que os portugueses tiveram que guerrear contra os índios, ué. Então, é complicado, né? Agora um exemplo fictício. Sei lá, extraterrestres, vamos supor que existe. E eles vêm pra terra querer dominar aqui. E a gente tem que lutar contra eles. Vai ser, tipo, algo racial? Ou porque os filhos da puta estão invadindo? Que estão invadindo, cara. Que por sinal é a mesma história lá no filme. Não sei se a história de World of Warcraft é diretamente do filme, Mas no filme era a mesma coisa. Os orques vinham pro mundo de Azeroth pra invadir. E aí rolava toda essa guerra. E aí começava essa mega batalha. Então, assim, cara, é tudo o quê? É tudo conflito de política, de interesse, de poder, cara. Guerra é isso. E agora ele me fala que a guerra se transformou em uma coisa racial. Cara... O cara quer transformar o World of Warcraft num conto de fadas. É isso. Todo mundo amiguinho, vamos jantar junto. E é isso. Acabou o jogo. Porra. Ah, cara. É realmente imbecil. E aí ele continua o artigo soltando umas asneiras, assim, Que realmente é triste. Ele vira e fala... Agora, mais do que nunca, é hora de acabar com a guerra racial de World of Warcraft. É hora de deixar as facções serem facções. Não segregação racial. Segregação racial, White. Segregação racial em World of Warcraft. Mano, só porque o jogo limita a aliança ser certas raças, Raças, não quer dizer que isso é uma segregação racial, tá ligado? Isso foi, tipo, uma decisão de level design, tá ligado? Cara, é simples. Vamos pegar, por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem lá humano, tem elfo, tem anão, tem orc, tem todas essas raças, certo? Certo. E tinha uma grande guerra que rolou, por exemplo, dos elfos contra os anões, certo? Se nasce um anão no meio da guerra, o anão vai ficar do lado dos anões, ou ele vai pensar, porra, tá rolando aqui uma guerra que mó inútil, eu acho que eu vou ficar do lado dos elfos, os elfos vão me acolher, os elfos vão me ajudar. O que vai acontecer se você é um anão e vai pro lado dos elfos? Os elfos vão te zaralhar, cara. É, pessoas da mesma raça vão se unir na raça que ele se representa ali, né, cara? Exato, cara. É meio lógico isso. E o cara tá falando o contrário. Então, você entrou em World of Warcraft e você criou um orc. Mas assim, eu vou pegar esse orc, eu quero que o seu orc seja um membro da aliança, que está guerreando com os orcs há 20 bilênios de anos. Mano, vocês estão de brincadeira, né? E sem contar no meio da batalha. Ia ter, tipo, orc versus orc. Tipo, qual o sentido, tá ligado? Até visualmente ia ficar estranho, porque, vamos falar de novo, é um jogo, é uma fantasia. Isso aqui não é real, tá ligado? Foda. Ah, cara, eu consigo entender, sabe, de alguns personagens específicos terem motivos pra estar ali. Porque isso já rolou antes, entendeu? Por exemplo, você pega o Legolas e o anão lá do Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome também. Eles estavam dentro da Sociedade do Anel e eles eram inimigos, mas se juntaram pra um propósito. Que é pra levar o anel à sua destruição, junto com a Sociedade do Anel. Ponto. Eram inimigos e se aliaram por um bem comum. Mas aqui, cara, não tem isso. Aqui é uma guerra de facção, é a guerra da aliança contra a horda. Acabou, cara. Então, assim, não faz sentido isso. E aí, esse cara me solta a pior frase que eu já vi na minha vida. Ele vira e fala. Deixe o orgulho da facção ser orgulho em um conjunto de crenças e não preconceito. A frase pela horda e a frase pela aliança são dois gritos de guerra opostos em World of Warcraft. Mas quando você pensa sobre isso, esses gritos são realmente diferentes de gritar poder branco ou poder negro na América hoje em dia? O cara tá comparando isso com poder branco e poder negro. Como se na vida real a gente estivesse falando pela horda e pela aliança. É, se você grita pela horda e pela aliança é a mesma coisa que você gritar poder branco ou poder negro. Se você vira e fala, ah, pelo império galáctico. Ou falar, ah, pela aliança rebelde. É a mesma coisa que você vira e falar poder branco ou poder negro. Se você vira e fala por Lord Voldemort. Ou você vira e falar pela armada de Dumbledore. É você vira e falar por poder branco ou por poder negro nas ruas. Cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sem contar que alguém que entende mais de Lord Voldemort pode confirmar. Mas eu acho que não é por discriminação. Tipo, os humanos não devem estar lutando com os orcs porque eles são orcs. Os orcs não estão lutando com os anões porque eles são anões. Alguém pode me confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que não deve ser isso. É isso que me quebra, tá ligado? Dizer que é tipo por puro preconceito. Então o jogo, a Blizzard criou o jogo, criou a lore, tudo em volta de preconceito. É isso? Meu Deus do céu, cara. Não faz sentido pra mim, velho. É uma guerra, cara. É uma guerra. Uma guerra tem tanta coisa envolvida. É poder, é política, é domínio de terras, é raça. Mas não. A guerra é muito mais do que isso. É preconceito. E aí agora, no meio de uma guerra, de um mundo fictício, de um mundo fantasia, o cara quer me meter direitos humanos. O cara quer me meter racismo. Cara, eu fico pasmo, tá ligado? É por isso que eu falo. Agora, a gente tá numa geração tão fraca, numa geração tão mimimi, que uma guerra em um joguinho de fantasia, agora é motivo pra debate sobre racismo. Velho, de novo, a única proposta desse jogo é justamente isso. Uma guerra. É uma gameplay de dois lados opostos. Uma disputa de diversas raças por poder, por domínio, por controle. Não se trata de racismo. Se trata de uma guerra. E acho que é isso que tá faltando, cara. A galera não tem mais conhecimento do que é uma guerra de verdade. A galera não tem mais conhecimento do peso de um conflito, do peso de uma disputa de poder. Tudo pra eles é racismo. Aí é preconceito. Aí é isso. Aí é aquilo. Cara, você acha que se realmente existisse tudo isso que a gente falou, se realmente o universo de World of Warcraft existisse, se você chegasse no Orc e falasse, Por favor, pare de ser assim. Você está sendo racista com a Aliança. Você acha que algum Orc ia ligar pro que você pensa? Você acha que algum membro da Aliança ia se importar com o que você pensa? Cara, é uma guerra, cara. É literalmente um conflito. Ninguém tá se importando com perspectiva de racismo ou dessas briguinhas. É um jogo de interesse, é um jogo de poder. Então assim, é realmente absurdo o nível que chegou a situação. O cara do Blizzard Watch, esse que é um site que só fala da Blizzard, soltando uma asneira dessas, me faz pensar. Se um fanboy tá falando isso, imagina a galera que não manja nada de World of Warcraft, tipo a gente. Pega um militante que não manja nada de World of Warcraft e para pra analisar essa situação. Eu acho que ele ia falar isso ou até coisa pior, cara. Cara, ia destruir o jogo. Ia querer espalhar isso pros sete cantos do planeta. É, foda, mano. Olha, eu só sei que honestamente, isso daqui é um belo exemplo pra vocês verem como o Mimimi tá desgraçado, entendeu? Como a galera tá conseguindo ver racismo em qualquer coisa. E eu não duvido de tentarem cancelar, sei lá, o Chaves ou o Bob Esponja por racismo, homofobia ou qualquer tipo de preconceito. Ah, é preconceito com pobres. Ah, você não... é, preconceito com pobre. Ah, tem segregação racial no Bob Esponja. Por que que o Bob Esponja trabalha ali e o Siriquejo ali? Isso daqui é segregação racial. Eu quero justiça. Tipo, é uma galera imbecil, tá ligado? É uma galera imbecil. Tem tanta coisa pra gente tá debatendo. Infelizmente, os caras tão fazendo artigozinho, jornalistazinho, fazendo artigozinho, pedindo pelo fim do World of Warcraft, porque é racismo. Cara, eu só sei que honestamente, eu espero que essa geração acabe. Eu espero que vocês percebam, né, como é imbecil, às vezes, a gente ter esse tipo de conflito, esse tipo de debate. Pra vocês verem, né, como tá frouxa essa geração. Como essa geração tá frouxa. Ah, de qualquer maneira, agora que vocês já viram bastante asneira, né, de World of Warcraft, bastante asneira de jornalistazinho, eu pergunto pra vocês. Vocês viram racismo em World of Warcraft? Vocês não viram racismo nesses mundos fantasias? Qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? Vocês acham que realmente eles deveriam acabar com a guerra de World of Warcraft só por causa de racismo? Por segregação racial? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa situação toda, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.